Oi, eu sou Luana, eu sou formada em Psicologia e ministrada em Psicologia pela PUC Minas. Hoje eu sou professora numa instituição no interior do Mato Grosso e eu não tenho dúvida de que isso só foi possível porque eu tive uma ótima formação. Então, eu queria muito agradecer a todos os meus professores, porque eu tive muito prazer de passar e agradecer a FAPSE e também dizer que ainda que a gente esteja num momento de regime remoto e que a gente esteja num momento de isolamento social. Aproveitem vocês agora como alunos, aproveitem muito toda a formação que isso pode dar pra vocês.